Grandemente abençoada por Deus e trouxe aqui uma palavra especial da parte de Deus para este povo. O Senhor operou de forma maravilhosa, me surpreendeu aqui nessa festividade grandiosa onde foi manifestado o poder de Deus. E hoje eu quero agradecer ao Senhor, agradecer pela vida do pastor Eliel e todos os obreiros que aqui estiveram e este povo que me recebeu de braços abertos e fez com que o Senhor, aleluia, derramasse do seu poder. Porque até agora, porque a partir de agora em diante, ele está desfazendo este pacto, esta macumba, este magaxai ele está visitando em Cruzilhada agora, ele está quebrando, o demônio está dizendo não, mas ele tem que cair, por terra. Caindo aqui, você está caindo aqui, Deus que te entrega aqui hoje, recebe esta surpresa, recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí. Então, toda honra, toda glória, todo louvor e adoração é para ele, o Senhor Jesus, o Deus de Israel, que está em nossos corações e na vida de cada um de vós. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus.